Meio dia e vinte e sete, vamos voltar a Doha no Catar, João Vitor Cirilo. De volta a Emerson Romano, seis e vinte e sete, horário aqui em Doha no Catar. Falamos mais uma vez ao vivo do Centro Internacional de Mídia, o IBC. Estamos juntos falando de Copa do Mundo, Naita Tiaia. Pra você que tá chegando agora, você que não acompanhou o primeiro bloco, trouxemos informações ao vivo do empate do Uruguai com a Coreia do Sul, zero a zero. Também do pré-jogo de Portugal e Gana, o jogo que vai ser informado pelo Enio Lima a partir de uma da tarde aqui no Radinho também. E Marcelo Beckler falou de Suíça um Camarões zero. Foram os jogos já informados aqui na Itatiaia, dois deles já realizados, dois ainda pela frente, incluindo a seleção do Brasil. Antes de gerar nosso time com Ellington Campos, com Thiago Reis, com informações desse Brasil e Sérvia, Edu Panze, Brasil e Sérvia, é o jogo mais difícil, pelo menos na prévia, nos prognósticos. É o jogo encarado como a maior dificuldade que pode ter o Brasil nessa primeira fase, Edu? Ô, Cirilo, pegando como base os outros jogos da Copa do Mundo, acho que todos os jogos têm cara de difíceis, independentemente da qualidade do adversário. Tá todo mundo tendo dificuldade, com raríssimas exceções. A Inglaterra não teve, a Espanha também não. Agora, comparar a Sérvia com o Irã, por exemplo, não tem muita comparação. O time da Sérvia é bom, bom tecnicamente, né? Não é só uma escola de organização defensiva. Eles são bons tecnicamente também. Então, acho que a seleção brasileira, na teoria, ela estreia contra o seu adversário mais difícil do grupo, a Sérvia. Pra gente vai ser muito bom, e aí quando eu falo pra gente o Brasil, se vencer com tranquilidade. Sinal que o trabalho tá sendo bem feito desde o início, que a preparação foi muito bem feita. Agora, eu não me iludo. A tendência é que nós tenhamos um jogo difícil pela frente, diante de um dos melhores adversários do grupo. Hoje a gente viu mais cedo, né? Suíça e Camarões. Acho que são seleções que têm tudo pra dificultar qualquer adversário, mas a Sérvia, pra mim, é a melhor do grupo depois do Brasil, obviamente. Léo Figueiredo, na sua visão, é o jogo encarado como a maior dificuldade dessa seleção do Brasil no grupo G, Figueiredo? É o adversário mais difícil do Brasil no grupo. É o adversário mais difícil das seleções favoritas. É uma das melhores equipes da Europa. A seleção da Sérvia foi primeira colocada no seu grupo nas eliminatórias. Ela passou invicta. Ela teve dois empates e seis vitórias. Ela tem alguns jogadores que têm, sim, um certo cartaz na Europa. O Vlaovic, centroavante da Juventus. O Tadit, que a gente viu jogar muita bola no Ajax, agora no Milan. Do Romano, né, Romano? O Tadit. Fora outros jogadores, o Danilo chamou atenção na entrevista coletiva para o Kostic, que é uma dúvida. Mitrovic, centroavante do Fulham. Então tem um tanto de it bom lá, Cirilo. Só que a seleção brasileira, pelo que a gente tem visto já na Copa do Mundo, pelas nossas individualidades, os nossos jogadores em grande fase e saudáveis, que é uma coisa muito importante nesse momento, estamos vendo várias seleções jogarem abaixo, principalmente do seu nível físico. E a seleção brasileira, com a rejuvenescida que deu, com a turma lá da frente, principalmente, com o Neymar focado, me faz colocar o Brasil favorito, sim, contra a Sérvia. Agora, não dá para apontar facilidade. Isso eu acho que a gente não vai ter. E a ausência do Kostic é uma grande novidade, é uma boa novidade, né, para a seleção brasileira, porque a Sérvia joga muito pelo lado do campo. Ele não estando, melhor para nós.